O canal Alcimiro Fernandes está trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Curta, divirta-se e vamos para o nosso vídeo. Curta, divirta-se e vamos para o nosso vídeo. Vai ser de 5 km e o resto vai ser estrada de chão. Vai ser uma aventura. Os carros que vocês estão vendo vão passar aqui na BR-116. Então vamos para o nosso vídeo. Deixa eu agora acolpar a câmera aqui no carro. Vamos começar a nossa viagem agora. Prepare-se para dobrar a direita a 680 metros. O GPS está falando errado aí. Prepare-se para dobrar a direita a 300 metros. Estamos na BR-116 com destino ao distrito de Cachoeira do Aradã. A gente já pertence ao município de Freigaspar. Entre na próxima à direita. Novo cálculo da rota. Dirija 2,9 km. Está balançando que a pista que eu estou, a pista da direita, tem muito buraco. A outra já não tem, mas como eu estou devagar, estou... Espero que vocês curtam a nossa viagem. Você está passeando na BR-116 com destino ao distrito de Cachoeira do Aranã, município de Freigaspar. Atenção! Está com reflexo aí no vídeo, porque eu gravo de dentro do carro. Deixa eu virar aqui, porque tem uns apressados. O tráfico aqui na BR-116 agora está tranquilo. Prepare-se para fazer uma curva situada à esquerda a 800 metros. Prepare-se para fazer uma curva situada à esquerda a 300 metros. Entre na próxima curva acentuada à esquerda. Novo cálculo da rota, dirija 19 quilômetros. A BR-116 agora está na BR-116. A 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 BR-116. Tchau. Agora estamos entrando na estrada não pavimentada, vai ser uma aventura para vocês. Agora o sacudido da câmara aí é por causa que a estrada é cheia de buraco. Tchau. 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 É uma verdadeira aventura dirigir aqui nessa estrada. Tchau. 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 O canal Alсяmiro Fernandes. Com mais Este vídeo pra vocês. O percurso da cidade de Itambacuri, Minas Gerais, até o distrito de Cachoeiro do Auranã, Minas Gerais Lembrando que o distrito de Cachoeira do Aranã Pertence ao município de Frei Gaspar Pertence ao município de Cachoeira do Aranã Tem buracos demais na estrada Pertence ao município de Cachoeira do Aranã Pertence ao município de Cachoeira do Aranã Tem buracos demais na estrada Pertence ao município de Cachoeira do Aranã Eu gosto dessas viagens, porque eu amo a natureza e essas paisagens são muito bonitas. Indiscutível, até parece que eu estou no meio da floresta, tudo coberto por árvores. O único ponto negativo dessas filmagens é a imagem tremendo por causa dos buracos na estrada. Mas estrada não-pavimentada é assim mesmo. Quando a pessoa começa a ver um vídeo desse, já sabe que vai ter esse tipo de imagem, porque não tem como uma estrada não-pavimentada não ter buracos. E aí 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 observar é a paisagem que é muito bonita Música Tchau, tchau. 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 E o carro está fazendo barulho, porque as costelinhas são difíceis. E essa aqui tem mais costelinha do que as outras que eu conheço. Difícil. É barulho demais. Estamos quase chegando no distrito de Cachoeira, agora não. Vamos lá. 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 Prepare-se para dobrar à esquerda a 800 metros. Vamos lá. 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 Chegamos no distrito de Cachoeira do Araná. Prepare-se para dobrar à esquerda a 300 metros. Aqui é o distrito de Cachoeira do Araná. Cachoeira do Araná. Chegamos no nosso destino. Esse foi mais um vídeo para o canal Alcemiro Fernandes. Muito obrigado a todos, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e também deixar o seu like. Muito obrigado a todos.